Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta. Fala pra mim, há quanto tempo que você não joga o Doom 1, o clássico, aquele que nem é 3D, aquele que parece 3D, mas real são os sprites em 2D, fazendo um fake 2.5D e tal. Beleza, muita gente acha que esse jogo tem um gráfico muito feio, então não vale a pena dar mais uma chance pra ele. Mas cara, olha essa imagem aí que você tá vendo na tela. Ele é o jogo Doom 1, só que remasterizado. Colocaram o nome de Doom Remake 4. O que que se trata? É um mod que pega o mesmo mapa do jogo, pega as mesmas armas, só que deixa o jogo muito mais bonito e deixa os adversários realmente em 3D e adiciona os caras onde não tinha os caras também. O jogo fica mais difícil. Então é um jogo pesado, é um jogo com gráfico muito mais bonito, ele tem muito mais sangue, é muito mais violento, os inimigos eles despedaçam. E pra quem tá bem por dentro dos mods de Doom, deve ter falado isso aí. Mas eu vi isso ano passado, sim. Só que agora fizeram uma versão 2019 com iluminação bem melhor, com mais dificuldade e o jogo tá mais divertido. Então se você quiser jogar esse Doom 4 Remake, eu deixei um link pra vocês lá no Facebook do Game Over. Só procurar lá, facebook.com.br.tv Game Over. Você encontra a postagem do Doom Remake 4, ou procura lá só Doom na nossa busca lá no Facebook. E tem um link pra você baixar e jogar gratuitamente essa versão do Doom. Lembrando que ela é pesadinha, tá? Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. Tchau, tchau.